E aí pessoal, tudo bem? Estou na cidade de Mariana, onde ocorreu aquela tragédia muito grande, né? Mas eu gostaria de mostrar um pouco aqui os pontos turísticos de uma cidade realmente muito bonita. Olha só, aqui já estamos aqui na matriz, duas igrejas muito bonitas. E eu estou especificamente agora dentro da Câmara Municipal. Gostaria de mostrar um pouco, está lá na sala dos ex-presidentes. Olha só que coisa maravilhosa. Aqui várias fotos dos ex-presidentes que passaram aqui pela cidade. Realmente, é uma arquitetura muito bonita mesmo. Ali é o quê? Plenário. Vou mostrar aqui. Muito interessante. Câmara Municipal de Mariana, aqui 4 de julho de 711. Câmara Municipal, 4 de julho de 2011. E ombro de retratado realmente. Vamos lá? Ali, o plenário, vamos dar uma olhadinha. Legal, né? O plenário. Ainda funciona? Olha, olha, chama muita atenção. São os móveis, né? Rústicos, mas antigos. Representa toda a história. A história legislativa. Olha aqui, um quadro realmente muito bonito ali. Esse passarinho ali, na recepção, tem mais alguma coisa aqui? Olha os quadros. A gente mostrou na sala dos ex-presidentes, né? Olha, Dom Pedro II, um monte maravilhoso. Dom Pedro II, uma batada aqui lá. E o segundo. Muito mesmo, né? O plenário que a gente já viu. Bem rústico, gente. Obrigado, viu, gente? Obrigada. Tchau. Muito legal mesmo. Vamos dar uma voltinha aqui para a cidade. Olha só a entrada. Realmente muito bonita, né? Cidade que não para. Cidade de Mariana. Realmente muito legal. E olha o que a gente percebe aqui. E olha o que a gente percebe aqui. As fechaduras estranhas, que ainda ativadas, né? Era a cadeia aqui de Mariana, né? O tamanho aqui dessa fechadura. Cadeada aqui. Muito história, muito história. Olha aqui, eles que preservaram bem, né? Bem rústico, ainda muita pedra, né? Rústico. Interessante. Registrado aqui um pouco da história. Um pouquinho aqui da história de Mariana. A gente está falando muito, se fala muito da cidade de Mariana por conta da tragédia que aconteceu aqui na barragem, não é mesmo? A gente está aqui na Praça Central, no Coreto. Literalmente no Coreto de Mariana. O que a gente percebe aqui é que a vida aqui continua, né? A vida continua apesar dessa tragédia. Infelizmente, a cidade ficou aí marcada por essa tragédia, não é mesmo? Mas aos poucos a gente percebe que a vida vai retomando a sua ordem natural. As pessoas pacatas. Olha só, o prefeito fez questão de enfeitar aqui a Praça da Cidade. Agora, muito interessante mesmo, sabe o que é? É que a tecnologia se mistura com o passado. Olha só, os imóveis aqui, século XVIII, XIX, muita coisa antiga, né? E o passado que acaba se mesclando com o futuro.